Boa noite! Hoje é 15 de TV de 5.774 e, claro, começa agora o programa Mais Tempo no Ar em todo o Brasil. Para começar o programa de hoje, um oferecimento de Bradesco. Com o Crédito Imobiliário Bradesco, você realiza seus sonhos antes do que imagina. Crédito Bradesco, sim! Rony Gotchuf conta as últimas acompanhadas de seus comentários e parece que dessa vez o assunto é ligado a futebol. Rony, qual o assunto de hoje? Obrigado, Fred. Hoje o assunto é Copa do Mundo. Por conta do sorteio dos grupos da Copa do Mundo, eu vou fazer minhas as palavras de Kanélia Nterhab Fard, uma jornalista iraniana que tem residência em Nova Iorque e em Dubai. Ela escreveu um artigo intitulado O Irã tem mais medo de Fernanda Lima do que de Nathaniel. E o artigo fala da censura e do conservadorismo dos religiosos que dirigem a República Islâmica do Irã, candidata a fabricante de bomba atômica. Parece que no Irã só é permitido assistir às TVs estatais. E segundo a jornalista, não importa que horas do dia você ligar, ali estará um religioso vestido de preto ou de branco, falando de arte, de religião, de educação ou de política. Tão chato, mas tão chato que quem pode e se arrisca tem uma antena para captar as emissoras do resto do mundo via satélite. Um dos raros momentos em que o país ficou todo ligado na TV estatal foi no sorteio dos grupos da Copa do Mundo. E qual não foi a decepção? Quando a transmissão foi subitamente cortada e o âncora de esportes apareceu para dizer o seguinte Vou ser sincero com vocês, mas o vestido da mulher que estava apresentando o sorteio está completamente fora dos nossos padrões. A página do Facebook da Fernanda Lima praticamente saiu do ar com a quantidade de ofensas dirigidas a ela, algumas mais pesadas que as outras, em farce e em inglês. Alguém escreveu Será que custava muito usar um vestido decente? Será que ia matar você? Você pensou nos milhões de pessoas que não puderam assistir ao sorteio por sua causa? Quando a raiva e a indignação passaram, as pessoas descobriram via YouTube como foi o sorteio e começaram a comentar a beleza da Fernanda Lima, a joia que ela usou, o seu penteado e duas coisas aconteceram. Primeiro, os iranianos se deram conta de que não era a Fernanda que as impediu de assistir ao sorteio, mas sim a censura dos ayatolãs, que têm pavor de que os iranianos descubram e gostem dos costumes ocidentais, tipo liberdade de expressão, direitos iguais para as mulheres. Segundo, muitos iranianos escreveram para a Fernanda pedindo desculpas pelos insultos que os seus compatriotas cometeram. Camélia Enterrabi Farte termina seu artigo dizendo os ayatolás temem mais a Fernanda Lima e o que ela representa do que os exércitos dos Estados Unidos ou de Israel. Obrigado, Rony. Quem sabe a classificação para um evento da importância, do tamanho da Copa do Mundo não abra um pouco mais os olhos dos ayatolás e radicais, não é mesmo? Na semana passada mostramos para vocês um pouco da exposição Fusões de Gregório Gruber e Débora Muscat no Centro da Cultura Judaica. No programa de hoje você confere minha entrevista exclusiva com o artista Débora Muscat que explica como foi esse processo de fusão entre dois artistas numa mesma obra de arte. te acompanhe. Amigos em casa do Mosaico na semana passada dando mais foco ao nosso giro cultural a gente veio falar sobre uma exposição muito bacana que está acontecendo aqui no Centro da Cultura Judaica. Exposição Fusões de Débora Muscat e Gregório Gruber. Bom, hoje do meu lado muito prazer a gente recebe a Débora. Débora, bem-vindo ao Mosaico. Prazer o meu. Débora, queria que você ajudasse a gente a entender um pouco melhor a história da exposição e as técnicas usadas. o meu foco principal que as pessoas conheceram foi através do vidro. E aqui, nesse momento eu acho que foi um momento de eu entrar em contato com a possível perda do meu pai que era uma pessoa muito importante eu sempre fui muito edipiana e tive que lidar com isso e aí nesse momento eu estava em contato com o Gregório que é um grande desenhista e que se envolveu com o que estava acontecendo com a elaboração de um artista um outro artista desenhista também porque eu desenho uma coisa muito especial na vida de um artista. E aí começamos um desenhar em cima do outro mesmo das imagens ele gostou das imagens interferiu, eu gostei passei por cima essa dinâmica de um desenhar e falava bom, olha, eu gostei mas nessa linha aqui eu vou fazer uma minha aqui em cima não tem um é não tem nenhum apego ao que você fez nessa tela tem, tem apego e tem um exercício mesmo que eu acho que é muito bacana de generosidade de permitir com que o outro invada a tua linha. Na exposição tem um monte de figuras famosas judaicas muito bacanas os quadros a gente vai mostrar para vocês que estão vendo agora um pouquinho eu queria entender como vocês escolheram essas pessoas. Todo artista que consegue construir uma obra e não se ater ao sofrimento que isso vai levar é um grande herói e eu acho que ele tem que ser mostrado como exemplo do que é ser um ser humano do que é fazer parte desse mundão difícil com tanta violência com tanta falta de fusão de amor de generosidade de tolerância humana então assim eu acho que essas pessoas que estão aqui foram pessoas que não deixaram à toa sua marca sofreram para isso eu acho importante a gente poder ter a referência da existência também a partir da arte eu acho que é assim arte como conhecimento como passar o legado Tá certo e se você quer conhecer a exposição as informações estão aqui embaixo e a reabertura acontece no dia 3 de fevereiro disponível até o dia 23 de fevereiro de 2014 não perca vamos para um rápido intervalo comercial e em menos de 3 minutinhos estamos de volta tchau 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 tchau